Vocês aguentam mais uma dela? Então vai lá, pode pular, pode pular La, 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 la Faz muito tempo mais eu me lembro Você implicava comigo Mas hoje eu vejo que tanto tempo Me deixou muito mais calmo O meu comportamento egoísta Seu temperamento difícil Você me achava meio esquisito E eu te achava tão chata Mas tudo que acontece na vida Tem um momento e um destino Viver é uma arte, é um ofício Só se precisa de cuidado Pra perceber que olhar só pra dentro É o maior desperdício O teu amor Pode estar Do seu lado O amor É o calor É o calor Que aquece A alma O amor Tem sabor Pra quem bebe É a sua Água E hoje mesmo quase não lembro Que já estive sozinho Que um dia seria seu marido O seu príncipe encantado Ter filhos Nosso apartamento Fim de semana no sítio Ir ao cinema todo domingo Só com você Só com você Só com você do meu lado Mas tudo que acontece na vida Tem um momento e um destino Viver é um momento e um tempo Viver é uma arte, é um ofício Só que precisa de cuidado Pra perceber que olhar só pra dentro É o maior desperdício O teu amor Pode estar Do seu lado E aí O amor É o calor Que aquece A alma O amor Tem sabor Pra quem bebe A sua Água Eu quero ouvir o refor Pra quem me dá O amor O amor É o calor É o calor Que aquece A alma O amor Tem sabor Pra quem bebe A sua Água É o calor É o calor Baleona do reis